Boa noite a todos e a todas. Começando mais um violão com Roberto Farias. Hoje uma noite super especial. A gente vai ter a oportunidade de receber aqui uma das maiores cantoras do rock e do pop nacional também, que é a cantora, aliás eu não posso nem dizer rock e pop, porque na verdade ela tem uma pluralidade em sua capacidade artística imensa, que vai de cantar clássicos da MPB, cantar com orquestra, ao próprio rock em si. Como é que é, Fernanda? Fernanda-san? Como é, professor? Alguém que descarga? Alguém que desce. Tô começando a arranhar um japonês que eu fiz três semestres aqui, só que eu tive que parar por causa do tempo. Ô mãe, muito bom. O melhor de quando começar a falar uma língua é ser desnibido, né? E começar falando mesmo. É, mas um prazer imenso estar aqui contigo, é assim, uma alegria imensa poder fazer esse bate-papo contigo, até mesmo por eu ser fã da sua carreira, né? Como o Pato For, sua carreira solo e tudo, sempre acompanhei, né? E suas músicas fizeram parte da trilha sonora da minha vida, em momentos muito importantes, inclusive, né? Que bom! O disco mesmo, o álbum, o disco Isopor, foi um dos discos que eu mais ouvi na época que eu era noivo, né? Que eu tava me preparando pra casar e tal, e ouvindo muito aquele disco na época. Que ótimo! Então, traz lembranças maravilhosas, assim, de um momento muito bom da minha vida. É, a música tem isso mesmo, né? Ela marca bem a gente, assim, dá detalhes, assim, pra gente, né? Como trilha. Com certeza, com certeza. Mas, assim, muita coisa aqui pra extrair de ti, né? Eu quero aproveitar ao máximo esse tempo aqui pra gente poder ter bastante conteúdo e coisas que vão, com certeza, agregar pra todos nós aqui, culturalmente, né? Então, eu queria começar falando sobre as mulheres. Eu, por exemplo, eu tive a minha formação na música mesmo, né? Eu estudei música na UNB, na Escola de Música de Brasília, aqui, tudo. E teve um momento da minha trajetória acadêmica que eu fiquei me questionando, né? Por que que os compositores... A gente estudava Beethoven, Mozart, Liszt, Chopin, Brahms, tudo, e nenhuma mulher, né? E aí, eu fiquei em parafuso aquilo, até que, de repente, eu descobri que tinha no universo erudito várias mulheres compositoras, intérpretes e tudo, né? E aí, a questão que eu quero abrir aqui pra começar essa live é falando sobre o espaço da mulher na música, do passado e no presente, né? E se existe um espaço, uma abertura maior pra mulher na música e na sociedade, qual a sua visão disso? Eu acho que a gente tá tentando, já há bastante tempo, ocupar mais esse mundo que é tão masculino, né? Como o professor mesmo falou, durante muito tempo, as mulheres até, elas eram proibidas de exercer determinadas funções, né? Não só funções, mas talentos, né? Poder se dedicar mesmo ao que a sua alma pedia, por coisas da sociedade, por história, por até mesmo essa noção que a gente vive nesse mundo muito masculino e que é desigual. Então, apesar da gente ter uma igualdade numérica, né? Assim, no planeta, você pensa Ah, é equilibrado o número de homens e mulheres, mas certamente as mulheres ainda estão tentando ocupar determinados espaços e em termos até de ganhos, né? De salário e de direitos. Então, é uma luta que vem há muito tempo e eu acho que ela não vai, não é rápida mesmo, né? Acho que a gente, eu quando comecei na música, havia pouca banda, assim, com mulheres no Brasil, mas as que aconteciam eram incríveis, eram maravilhosas e que davam esse espelho pra gente ir atrás, né? Então, assim, hoje, já com 30 anos de carreira, assim, eu vejo que tem muito mais menina em banda, bem mais e eu acho que o Brasil tem incríveis cantoras e compositoras, E eu acho que é uma questão, espero que de tempo, né? E que não demore tanto tempo mais. Vou falar nisso, vou falar nisso, eu acabei de ver a Lucinha Turnbull entrar aí, né? Ah, ela é um patrimônio histórico, né? Da música brasileira. Então, assim, é interessante o que você falou sobre isso, eu tava aqui viajando e pensando, né? Porque os dinossauros do rock aqui no Brasil, né? Começaram, de certa forma, em São Paulo, né? E aí você vê, e tinha mulheres, né? A Celie Campello, a Rita Lee, né? A Lucinha que tá aí, né? A Lucinha é um dinossauro bebê ainda. É, bebê. Dinossauro Júnior. Tá mais nova. Mas tinha realmente essa figura... É sempre bom a gente se lembrar da Celie, né? Porque ela foi realmente muito pioneira, né? Não só como mulher, mas no estilo mesmo, né? Trazendo o rock aqui pro Brasil, fazendo rock brasileiro. Exato, exatamente. E você acredita que o rock é ideologia? Ih, professor, o rock, assim, eu acho que ele pode ser... Ao mesmo tempo que ele pode quebrar muitos paradigmas, ao mesmo tempo ele pode ser muito ortodoxo, sabe? Exigir de você a roupa certa, o instrumento certo, falar a gíria correta. E não é assim. É legal quando o rock vem trazendo sons novos, posicionamentos novos no palco, aquela coisa assim. Mas quando ele começa a exigir que você tenha o uniforme do rock, aí eu já não acho legal. Aliás, eu não acho legal em nenhum estilo. Quando você fica engessado e tem que ficar muito limitado, aqui ali os parâmetros, né? De música. Eu gosto da música quando ela se mistura, assim. Quando ela é permitida pra gente, a gente se permite também dar a mão pra outras estéticas, a outras turmas, falar sobre outros assuntos, né? Então, assim, acho que a própria carreira da banda do Patoful mostra isso. Que a gente nunca ficou muito conformado com se colocar só como uma banda pop rock, assim. A gente sempre trouxe outros ingredientes pra nossa música. Exato. Vocês sempre fugiram de estereótipos, né? Tem hora que não tem jeito, né? Ele agarra, ele pega você. Por mais que você tente viver uma vida sem clichês, né? Fugir dos clichês. Mas o clichê acaba acontecendo uma hora na sua vida profissional ou pessoal, sabe? Pro bem ou pro mal, né? Mas eu acho que a gente tem que ter noção disso. Tem que estar atento a isso. Quando isso acontecer, fala assim, não, não, não. Opa, foi sem querer. Não queria fazer exatamente isso, não. Saiu muito simples, assim, demais. Mas não aquele simples que é a simplicidade bonita. Não trouxe nada de novo, assim. Usou uma ideia e não extrapolou. Eu acho que a gente sempre tem que colocar uma pitada de novidade. Por mais que seja uma releitura, por mais que seja um repertório previsível, assim. A gente tem que surpreender quem ouviu falar, olha, vai sair um disco assim. Aí quando a pessoa vai ouvir disco, eu falo assim, nossa, me surpreendi. Eu achei que era uma coisa e a outra. Isso a gente sempre tentou fazer. É verdade. Isso a gente, o princípio, o primeiro público somos nós mesmos. Então, quando a gente falha com a gente mesmo, assim, é muito ruim, né? Porque a gente teve aquela liberdade toda de fazer e de repente o resultado final não não foi tão legal. Para algumas pessoas pode ser, mas talvez para a gente não tenha sido naquele momento. Entendi. Você se considera uma pessoa eclética? Assim, em termos de ouvir de tudo, tentar andar por vários territórios na música, artisticamente? Eu tento ser, professor. Mas, assim, eu também, hoje eu tenho noção, antes me angustiava muito eu não ser capaz de cobrir todos os assuntos ou todos os estilos ou me interar de tudo que está acontecendo no mundo. Eu acho que muita gente pensa assim, sabe? De repente você fala assim, nossa, eu estou aqui no meu mundo. Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Quando você vai correr atrás disso, é um desespero, né? É muita coisa que acontece no mundo e a gente não dá conta disso e tudo bem. A gente não precisa saber de tudo, não precisa gostar de tudo. Mas eu sempre, principalmente depois que comecei a minha carreira profissional na música, eu sempre quis ter o cuidado de ouvir outras coisas e ficar exposta mesmo a outros tipos de produção, de cultura, porque eu acho que quanto mais diverso e plural, é melhor para a gente, né? É melhor para as nossas escolhas, para colocar na nossa própria música ou para a gente saber que a gente não quer fazer definitivamente aquilo, né? Então, assim, eu me considero uma pessoa eclética, assim, de... Se alguém me fala, olha, escuta isso aqui, eu vou escutar, vou pôr o meu fone, vou ouvir, vou pegar mais informação, se eu gostar eu vou atrás de mais coisa. Eu gosto quando me chamam a atenção de algum... ou de algum artista novo, de alguma, né? Sei lá, algum filme novo, assim. E eu confio muito nos meus bons amigos, assim, que me conhecem e que sabem que eu... Eu tenho essa vontade de experimentar, né? Acho que tem a ver com comida também, sabe? Eu sou muito... Gosto muito de comer, de coisas novas, assim. Isso se reflete também nos meus ouvidos, né? Um pouco. Sim, isso é muito importante. Eu também sou mais ou menos assim, né? Eu sempre brinco com meus alunos. Eu falo, ó, eu escuto de Lady Gaga a Beethoven, de Iron Maiden a Amado Batista, né? De Cartola a Sei Lá. Então, eu acho que é importante a gente não ter preconceito e a gente estar aberto, né? E você acha, assim, que... Eu estava... no caso, você nasceu no Amapá, né? Morou na Bahia, hoje mora em Belo Horizonte. Você acha que tudo isso influenciou, de certa forma, nessa mistura de tantos elementos na tua vida, assim? Ah, eu acho que tem uma boa parcela de culpa. Uma culpa muito boa, né? Porque cada lugar onde eu morei, ou cada grupo que eu frequentei, né? Ou escola, ou eu escolar, ou de amigos do trabalho dos meus pais, né? Vizinhos. Todos esses grupos diferentes trazem ambientes diferentes, inclusive sonoros, né? De brincadeira, de música que houve em festa. A exposição a rádios populares, assim, foi um momento que foi muito importante. Porque as rádios populares acabam tocando bastante a cultura própria do nosso país, né? E, ao mesmo tempo, traziam as coisas de fora, que faziam muito sucesso lá fora. Então, você tinha essa diversidade num mundo pequeno, mas você tinha. Então, assim, em cada lugar, em cada cidade que eu morei, em cada sotaque com o qual eu me relacionei, me ajuda. Ajuda o nosso ouvido, até, né? Acho que é igual a... Quem toca, é sempre bom você desenvolver o ouvido, não só para o som ali do instrumento, Mas a fala, o canto, o jeito que o outro, né? Está cantando aquele texto, o sotaque da pessoa. Isso tudo é muito rico. Então, assim, se a gente sabe prestar atenção nisso, mesmo que intuitivamente, quando a gente é novo, e depois, mais tarde, já com foco, assim, olha, não, eu quero olhar isso. Porque acho que quando a gente é muito novo, essas coisas vão ficando sem a gente se dar conta, né? Mas depois de um tempo, você já consegue mais ajustar o seu olhar. Porque é bom, é bom, mas também perde um pouco dessa inocência, né? De você ser contaminado por determinadas coisas distraídamente. Mas eu tento manter um pouco disso. Eu tento manter essa minha distração e de estar olhando para um lado e ouvir um negócio, ah, o que quero ver? E mudar o meu caminho por causa de uma música, por causa de um outro... um vento que bateu, sabe? Sim. Então, muito legal. Aí eu queria, dentro disso, eu sei que tem, assim, tem muita gente perguntando, falando aqui, só que é tão rápido e é tanta coisa, né? Eu vou até pedir desculpa pro pessoal. Eu ia falar se você não conseguiu acompanhar, mas eu espero que seja bom o papo. É. É difícil acompanhar todo mundo aqui falando, né? E tem muita coisa aqui pra gente falar, mas, assim, se der tempo no final, tá? Eu vou abrir aqui pro pessoal perguntar alguma coisa. Mas, assim, eu tava pensando, assim, e sobre a sua formação, assim, como foi que a música entrou na tua vida? É uma coisa que eu sempre pergunto pras pessoas aqui. E como foi que você decidiu, não, eu gosto, eu quero fazer música, eu quero ter uma banda, eu quero tocar. Como é que foi que isso surgiu de repente? Quando eu vim da Bahia pra Minas, eu vim no meio do ano, mudei de escola, né? Mudei de cidade, mudei de grupo de amigos e tudo. E eu me senti muito... Eu senti... Foi impactante vir pra Belo Horizonte no inverno, porque eu morava em Jacobina, que era bem quente. Então eu vim parar aqui no inverno. Quando eu fui na minha primeira aula, todo mundo olhava pra mim de um jeito meio estranho, porque eu falava com sotaque baiano. Criança, né? Com oito anos e meio. Eu sei bem o que é isso, porque eu vim da Paraíba pra João Pessoa, eu sou paraibano, né? Cheguei em Brasília, o meu sotaque... Eu chorava pra não ir pra escola. Então, eu hoje, adulto, eu acho isso ótimo, mas quando você é criança, e fica todo mundo te perguntando, mas por que você fala assim? Eu não falava professora, eu falava pró. Aí eu levantava a mão assim, pró. Aí todo mundo, ah, ficava rindo. E aí, meu sobrenome, Takai, que nome que é esse? Então, assim, e tava frio. E aconteceu um fenômeno físico da natureza que a minha boca rachou toda de frio. Rachou muito. Então eu ficava... Eu me sentia horrível, assim. Me sentia horrível, uma pessoa completamente sem turma. E aí os meus pais notaram isso. Eu já era um pouco não tímida, assim, meio quieta. E aí, nesses primeiros meses, aqui em Belo Horizonte, eu fiquei muito mais fechada. Porque eu não queria me expor, eu não queria mais falar, eu não queria comer, né? E aí eles descobriram que tinha uma aula de violão na rua de baixo, da avenida onde eu morava. Minha mãe ou meu pai, não sei, passou caminhando e viu aulas de violão. E... E eles sabiam já que eu gostava de música, porque eu tinha já minha coleção de fita cassete, meus disquinhos. Passava muito tempo ouvindo rádio. E aí eles acharam que poderia ser uma forma da música ser um elemento de socialização pra mim. E realmente foi. Né? E a minha professora de violão, a Lercy, ela... Até eu escrevi um texto pra ela, né? Procura-se professora de violão, que é um texto que foi muito comentado na época. É um dos que eu mais gosto, assim. Porque eu escrevi com muita vontade de reencontrá-la. Ela, na época, tinha 19 anos. E eu tinha 9. Eu vim com 8 e meio, logo fiz aniversário. E com 9 anos eu fui fazer essa aulinha. E ela era muito jovem. E assim, eu criança, achava o máximo de ter uma professora tão novinha. Os meus pais mais negros. Nossa, que menina. Que garota, assim. Dá aula pra um monte de gente. Ela realmente tinha os horários bem... Eu dei sorte de conseguir um horáriozinho pra fazer essa aula. E a música... No primeiro momento, eu ficava feliz de poder estar ali no meu quarto treinando aquelas coisas, né? Eu fiz violão popular, né? Os acordes, assim. Que ela me ensinava e ficava tentando tocar alguma coisa, tudo. E um dia, na aula de religião, a professora falou Olha, quem souber tocar algum instrumento pode trazer na próxima aula que a gente vai tocar junto. E eu sabia tocar mal. Eu tava no início ainda. Mas eu levei meu violão. Que era do meu tamanho, né? Exatamente. Assim, eu era pequena e não era um violão pra criança. Era um violão normal, assim. Então era muito grande. Na proporção, parecia que eu tava tocando um violoncelo, né? Mas eu levei esse violão e foi tão bom participar. E foi tão bom ver as pessoas vindo falar comigo. Não mais por causa do meu estaco ou do meu nome, porque o meu pai era japonês. Mas por causa da música. Eu tava ali, né? Mostrando uma coisa que eu sabia fazer ainda começando. Mas foi uma forma que eu me encontrei, assim, de chegar mais perto de outras pessoas. E as pessoas também chegaram mais perto de mim. Você congelou um pouquinho. não sei se eu congelei pra você. É, eu acho que a internet deu uma... Aqui, uma travadinha. Eu acho que é porque choveu bastante aqui. Então a internet... Mas eu tô te ouvindo aqui. Você tava me ouvindo, né? Tô. Ah, então... Então essa primeira experiência, assim, realmente deu muito certo. Realmente a música foi um elemento muito importante de me fazer... De eu me encaixar ali naquele grupo novo. Né? E... E a partir daí nunca deixei de... A música realmente... Eu encontrei na música ali um... Quase que um... Uma coisa de... Um amuleto. Sabe? Um amuleto. Não uma amuleta. Um amuleto da sorte. Maravilha. Porque me trouxe muito... Você sabe que eu fiquei agora mais fã. Já sou fã seu. Fiquei mais fã ainda. Porque... É uma identificação muito grande com a minha história também que é muito semelhante com a tua nesse sentido aí. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Exatamente igual. Então a música... A música libertou, né? Foi que me libertou mesmo. Praticamente, né? E eu acho que ela faz isso com muita gente, né? Eu vejo hoje mesmo, assim... Outras experiências de ver jovens indo para a música. A gente tem o Projeto Guri, né? Em São Paulo. Tão importante. Aqui, a Orquestra Ouro Preto tem a Academia Ouro Preto. Quando você abre essa porta para a música, incentiva e dá uma perspectiva através da música, né? Através do aprendizado da música ou mesmo desse aprendizado mais formal, né? No ar da escola, de música, tudo. Ou mesmo, no meu caso, que eu fiz esse violão popular, tudo ali para aprender a tocar e me acompanhar. Nossa, faz muita diferença. Eu falo que é como você ter um... É como ter um superpoder, né, professor? Aí você sabe que você tem uma habilidade. Outra. Como muita gente tem habilidade para cozinhar, para costurar ou para resolver problemas ou para curar pessoas. A música também. Você ter a música como companheira ali e se comunicar através da música é um dom, realmente. É verdade. Eu trabalho muito em projetos sociais e eu, assim, vi coisas incríveis acontecerem aqui, né? Eu trabalho... Gosto muito de trabalhar em áreas principalmente de, assim, risco social e tudo, né? Crianças realmente com baixo rendimento, com dificuldades. Eu acho incrível o que a música pode fazer por essas crianças e por esses adolescentes, né? Eu tenho um aluno mesmo que é incrível ele. Ele era aquele aluno problema, né? E aí nós montamos um projeto aqui com violino, viola, violoncelo, orquestra mesmo na escola. E esse aluno no conselho de classe as professoras falaram ó, existe esse aluno antes do violino e depois do violino. Ele é outra pessoa. E realmente hoje ele é outra pessoa. Talvez eu não sei qual seria a história dele hoje, né? Mas eu sei que hoje a história dele é muito linda. E ele continua tocando e tudo e uma cabeça incrível esse menino. Que ótimo. Que bom. Só tem histórias positivas. Eu não vi nenhuma história... Não conhecia ainda alguma que falava não, a música fez mal pra mim. Não tem isso mesmo, assim. É sempre uma descoberta. É sempre uma integração com um outro grupo. É sempre abrir uma perspectiva nova. Com certeza. É verdade. Eu queria falar agora mais um pouquinho sobre os teus trabalhos do início da pandemia pra cá, né? Tem o... Será que você vai acreditar, né? Que é incrível que já começa falando da Terra plana, né? Que eu achei, assim, o disco incrível. E eu não sei se foi lançado, mas eu queria muito ele em vinil. Eu acho, assim, fantástico. Eu sou fã da mídia física, né? Como você pode ver, né? E eu acho, assim... Uma das coisas que eu acho triste hoje do... Não que eu não use, né? Eu gosto. Eu uso a mídia em streaming, né? Eu uso Spotify, Deezer, essas coisas todas. Mas tem aquela coisa, né? Que a mídia não é tua, né? Ela é da plataforma. Que nem, por exemplo, eu sou muito fã daquele... Esse disco aqui, ó. Pronto. Shaft, né? Que é a trilha sonora do filme Shaft, né? Do Zach Reis. Eu sou fã demais, né? E aí eu... Eu tinha baixado ele no Spotify, né? E eu via direto e tal. Aí teve um dia que eu for lá no Spotify e eu falei, Cadê? Não tava lá. Eu falei, Como assim? Não tá? E aí eu desesperado. Aí procurei em outras plataformas. Não estava. Tinha retirado. Aí, por isso que eu comprei. Eu falei, Não, eu vou comprar porque agora é meu. Imagina um colapso, assim, da internet, né? Tudo que a gente acha que a gente tem, que a gente... Ah, posso ouvir a música do mundo? Cadê, né? Nossa, que tristeza seria. Que tristeza. Não, mas olha só. Será que você vai acreditar? Ele tá... O projeto em vinil dele... A gente tá na fábrica. Tá na fila da fábrica. Tá pronto. Já tá aprovado. Já tá tudo assim. Quando a pandemia começou, ficou tudo suspenso. A fábrica parou também. Ficou tudo acumulado. Então, todo mundo que ia lançar vinil não lançou. E eu tô ali na fila, né? Eu vou fazer uma tiragem não muito grande. Então, talvez as tiragens maiores estejam indo na frente. Mas eu tô na fila lá. E tá muito lindo. Tá muito lindo. E eu tô na fila... Eu tô na fila por um vinil desse, tá? Mas ele vai sair, sim. Eu vou cobrar o Papai Noel aí. Meu Papai Noel é uma pessoa que tá atrasada. Sim. E tem essa nova música em japonês também, né? O toque no... Ai... Olha aí, eu apanhando com o japonês de novo. Toque no Shinjitsu, né? Então, essa música é uma versão da verdade sobre o tempo, né? Uma canção que a gente tinha feito no disco Daqui pro Futuro. E... A Tati Fujimori, uma cineasta de São Paulo, ela nos pediu uma versão em japonês pro... Pro curta que ela tava lançando 49 dias. E... E aí... Alguns dos atores do filme mesmo ali... Atores... Acho que alguns... Nem são atores, né? São pessoas que apareceram no filme. Eles fizeram essa versão e... E ficou durante muito tempo escondida, né? Só quem tinha visto o filme conhecia. E como esse ano todo de 2021 a gente ficou celebrando os álbuns nas redes do Patoful, cada disco que a gente lançou, a gente procurava alguma coisa inédita ou um videoclipe novo editado com imagens que, né? A gente coletou de um monte de gente ou algum MP3 diferente ao vivo ou uma versão de ensaio. E aí entrou essa... Essa... Tokino Shinjitsu que ficou muito bonitinha, né? Eu gosto muito dela. Maravilhosa. Olha, eu nunca cantei essa música ao vivo. Eu só gravei. Tem algumas coisas que a gente faz... Acaba fazendo na carreira que raramente, né? Acaba tocando ao vivo. Alguns álbuns nossos... Há canções assim que nunca foram apresentadas. É difícil. Você faz um disco quando você vai sair na turnê do disco. A gente tem que colocar outras músicas que as pessoas também querem ouvir. Então é muito difícil fazer um disco só do disco atual seu. E aí nessa você vai passando o tempo, os anos vão passando, você vai vendo nossa, essa música a gente nunca tocou ao vivo. Então tem uns sonhos dordes aí do Pato Fú que o Pato Fú sonha malucamente, né? De tocar um dia, fazer um show dessas músicas. A gente nunca tocou fazer um show só dela. Só lá do Z. Mas eu não sei que sucesso teria. Não sei que sucesso teria isso, né? Então por enquanto tá passando. É sempre um risco, né? Aquele ciclo, né? De você tocar só o que o público quer, mas ao mesmo tempo também você tocar o lado B e o público não tem uma boa receptividade. Tem sempre esse risco também, né? Às vezes eu adoro os lados Bs, né? Eu sou um cara fã de lados Bs, né? Eu gosto de ouvir aquelas músicas que ninguém ouve mas que são legais, assim, né? E é difícil às vezes pra uma banda quando ela ganha uma certa dimensão, né? Fazer um show de lados Bs ou de tocar porque é que nem por exemplo eu tava no último show aqui da Legião Urbana aqui em Brasília aquele do Mané Garricha que foi um desastre infelizmente, né? E o que eu observava é que tinha muita gente ali que era maldinha que tava ali porque foi a época que a Legião explodiu e muita gente conhecia pela TV pela rádio mas não conhecia o repertório em si que tem muito mais música do que aquilo que tava ali naquele show, né? E é sempre um risco, né? Eu queria que você falasse também sobre a sua experiência com orquestra que é uma coisa que me interessa muito afinal eu também toco em orquestra, né? E gosto muito dessa coisa de unir, né? Banda com orquestra cantor com orquestra eu acho incrível Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com orquestra como é que foi e como foi assim o que você sentiu de estar fazendo esse trabalho e se tem ainda projetos futuros de repente vir aqui pra Brasília fazer com a Filarmônica de Brasília Poxa, é sempre incrível cantar com orquestra eu tenho essa experiência mais recente da Orquestra Ouro Preto a gente fez uma série de shows do tom da Takai orquestrada pelo Arthur de Faria são os arranjos do Menescal e do Marcos Valle mas com arranjos de cordas do Arthur e a Orquestra do Preto ela tem uma particularidade que é uma orquestra que é muito jovem é muito pop, né? Professor, você acompanha aí a trajetória da orquestra ela está sempre buscando fazer espetáculos diferentes chamando cantores de estilos diferentes fazendo alguns espetáculos com trilhas de filme fazendo espetáculos eles fizeram uma eu não acreditei quando eles falaram que iam fazer um especial do Ahá a banda lá dos anos 80 então assim esse tipo de coisa é muito legal perceber essa inquietação que o maestro tem o Rodrigo junto com a orquestra ali de surpreender a plateia então quando a gente começou a tocar junto ali eu acho que todo cantor pop fica um pouco com receio do primeiro encontro porque são mundos muito diferentes o ensaio de uma banda pop é muito diferente do ensaio de uma orquestra uma banda pop por mais que a gente ensaie e tenha assim ali a intenção de fazer cada canção pode ser que uma coisa que não está no script soe bem e fique legal e seja incorporada e todo mundo vai atrás e na orquestra não a gente tem que respeitar ali as partituras respeitar as tonalidades não dá pra você falar assim ah gente vamos tocar hoje hoje minha voz não está boa vamos mudar não tem isso então você tem que ser muito preciso ali na sua escolha e se esmerar pra poder cumprir aquela disciplina que os músicos da orquestra tem em aprender o arranjo e tocar e seguir ficar muito de olho eu sempre estou muito de olho no maestro me dando as dicas pra entrar eu confio muito na minha própria percepção musical e tudo acho que sou capaz mas eu respeito muito a figura do maestro porque é ele que é o chefe ali ele que está eu sou convidada a sua cantora mas o maestro que está com a gente ali nos guiando ele é a nossa luz e é sempre muito gostoso fazer com a orquestra do preto eu adoro os músicos são ótimos a equipe toda é incrível todo o staff da técnica também é muito precioso então acho que eles conseguiram fazer um grupo de trabalho que tem se apresentado no mundo inteiro e estava se apresentando pelo Brasil inteiro também antes da pandemia espero que seja retomado eu espero também me apresentar mais vezes com eles acho que a gente fez um circuito que foi pelas pelas cidades mineiras mas a ideia de repente quem sabe chegar em outras capitais né mas é incrível eu gosto demais me dá uma é eu canto baixinho né sou cantora de microfone de voz pequena e tudo mais mas sempre que eu canto com orquestra como os arranjos são escritos pra mim né com a intenção da minha voz é tão confortável porque toda a dinâmica da orquestra trabalha ao meu favor e o maestro também então por mais que esteja ali escrito o arranjo tudo ele sempre vai fazer aquelas dinâmicas e e vai me deixar brilhar assim né que a gente fala no na estrada então assim eu fico muito feliz de poder contar com essa generosidade né de uma orquestra assim que me permite cantar com tanto conforto e eles são incríveis assim é até difícil depois depois que você toca com orquestra assim você volta pra vida real mas eu gosto muito de tocar com banda também Patoful é nossa pra quem tem se teve dúvida alguma vez eu nunca quis ter outra banda que não fosse o Patoful a banda a minha banda é a minha banda de origem ali é o Patoful na minha carreira solo eu tenho outra banda pra não embolar a cabeça das pessoas assim né e porque tem outros músicos incríveis maravilhosos e tudo bem mas assim a banda pop rock eu tenho eu não sairia do Patoful pra montar um conjunto um outro conjunto igual o Patoful né porque o melhor que eu tenho nesse estilo é a própria banda então assim poder fazer um show completamente diferente que é Patoful Rock ou o Patoful de brinquedo ou eu com a orquestra ou eu tocando com a minha banda do Tom da Takai só ali os nossos músicos também e as outras bandas todas que eu tive ao longo dos meus projetos de disco né que geralmente a gente muda quando tem um disco novo acaba mudando um pouquinho a banda porque tem mais a cara né de ter determinados músicos mas assim é o Patoful a banda você fala assim qual a sua banda preferida é o Patoful não tem dúvida sim é muito bom o meu amigo Ed que é cantor também ele falou sua voz é linda eu concordo também a voz da Fernanda é incrível o timbre a sonoridade da sua voz e eu acho que combina com essa coisa da orquestra demais cantando o Tom Jobim então foi a sopa no mel uma coisa assim fantástica mas aí juntar o repertório acho que muito da muito de uma carreira musical é o repertório né porque é a joia ali a canção assim quando vai escolher cantar uma música assim um repertório bem escolhido ele fatalmente as pessoas vão gostar assim né então e aí eu tô ali no repertório do Tom que é incrível né muita poesia melodias fantásticas exala uma brasilidade né que faz bem é esse Brasil legal que a gente gosta né esse Brasil com um bom gosto incrível uma elegância assim e aí vai esse repertório junto com a orquestra então assim é um espetáculo incrível mesmo a gente fez na Basílica do Pilar em Ouro Preto foi a primeira live que eu fiz assim né na época da pandemia assim com equipamento técnico eu tinha feito uma live aqui na cozinha eu e o John mas com a equipe todo mundo e tocar ali ao vivo direto naquela Basílica linda maravilhosa com orquestra é a gente parecia mais perto do céu na verdade né foi um momento muito bonito assim eu fiquei muito emocionada eu assim particularmente cantando e até difícil quando você se emociona demais porque a voz começa mas mas aí deu certo ainda bem nossa é incrível eu na realidade eu sou fã de trabalhos com orquestra e grupo né a gente aqui na Fila Harmônica de Brasília a gente fez vários né a gente fez Jorge Vecilo fez Guilherme Arantes fez Ivan Lins que foi incrível fizemos Oswaldo Montenegro a Ellen Oleria também que ótimo a Milton de Holanda então assim a gente tem aqui também uma coisa bem assim democrática com relação a isso eu acho que é importante você falou assim da sua relação no caso que você teve que seguir orquestra respeitou o maestro e tudo mas eu te digo como músico de orquestra né que também sou que a gente aprende demais quando a gente toca música popular porque também a gente sai daquela coisa engessada porque também às vezes acontece no show de por exemplo o artista ele sai dessa métrica sai daquela coisa que já está programada e aí o maestro tem que ter jogo de cintura pra falar gente volta pro compasso 52 ele tem que sussurrar né volta lá então a gente aprende também muito né são dois universos que estão ali aprendendo né é verdade nesse caso do show que eu fiz que a gente fez com orquestra ouro preto né a base da banda eu trouxe a minha banda né baterista baixista violonista e pianista também pra tocar junto com orquestra orquestra tem esses músicos também mas o próprio maestro falou não acho que é interessante porque eles já tomam você nesse show que a base dos arranjos era do meu show né e é interessante a gente ver esse diálogo né da música popular com erudito assim as quebradas rítmicas e como a gente se acomoda nisso né nessas duas linguagens que são diferentes mas elas quando estão juntas e bem e se comunicando bem fica incrível fica muito bonito é verdade eu queria que agora que você falasse um pouquinho da sua relação com esse período da pandemia toda essa dificuldade que a gente passou social política econômica e tudo como que você lidou com esse momento na tua vida na tua família na tua casa com teu marido com tua filha com tudo né como que foi esse momento como que você sobreviveu é poxa só de estar estarmos vivos aqui né num país que perdeu tanta gente é a gente bom primeiro que a gente foi muito consciente a gente ficou bem em casa mesmo né ficamos bem quietinhos o John ele era o nosso emissário pra ir fazer supermercado é mas todo mundo em casa a Nina em aula remota acho que lives presenciais o Patoful fez duas com música de brinquedo fiz duas com orquestra mas toda aquela coisa de testar todo mundo né e mesmo assim é um momento muito diferente do que é na vida real é tenso a gente não pode nem se expressar direito nem abraçar as pessoas nem nada assim tá muito estranho o que a gente aproveitou foi fazer esse disco né será que você vai acreditar e e assim a minha filha por exemplo ela tá com a primeira dose ainda não tomou nem a segunda dose então a gente não vai retomar a nossa rotina nem de sair pra restaurante nem de sair pra nada nem de viajar enquanto ela não tiver 100% ali protegida eu vai acontecer amanhã o Grammy Latino eu não viajei porque assim eu não tô viajando pra outras coisas preservando um pouco ainda ainda mais ainda né essa minha a nossa familhinha aqui então eu não fui assim tem vários amigos que estão lá celebrando e assim tô torcendo por muitos deles eu não fui tô torcendo por mim também mas resolvi ficar eu não senti que era uma hora de viajar pra ir numa premiação vai ter festa vai ter um monte de coisa assim eu não tava me sentindo bem assim pra encarar essa realidade ainda mais num país que tem 30% de gente que nem quer se vacinar né então assim eu prefiro ficar aqui ainda né tem muita gente que acha besteira assim eu não acho eu acho que a gente aguentou até aqui e eu espero que em breve assim o Brasil o Brasil que gosta de vacina possa estar passando à frente de vários outros países né porque é incrível isso né hoje no mundo atual as pessoas não quererem se vacinar e coloca em risco todo mundo né o mundo só vai estar salvo quando inclusive os países bem pobres mesmo que não tem vacina até hoje enquanto esses países também não tiverem vacinados não vai voltar assim vai ficar sempre nesse risco né iminente então assim a gente tá ainda muito muito restrito mas confiante que talvez a partir sei lá de março possa retomar de repente uma turnê de 30 anos do Pato Fogo que é o que muita gente espera ano que vem a gente faz 30 anos né 30 anos não são 30 dias né então tem que tem que celebrar mesmo e celebrar a vida também né como você falou né sobrevivemos estamos aqui né somos resistência então uma coisa importante também eu queria eu pincelei ali naquele início mas a gente acabou não falando é sobre a música né e o álbum né da Terra Plana né eu achei interessante demais quando eu ouvi aquela música a mensagem em si e pensando sobre as novas gerações eu tenho filhos também a gente pensa como vai ser daqui pra frente né a perspectiva de tudo né eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa música a ideia né como foi do disco também né será que você vai acreditar né e falar um pouquinho sobre o conceito desse disco olha o John tinha feito essa canção Terra Plana como presente de aniversário da Nina em 2019 então em outubro de 2019 ele fez uma versão com ele cantando Terra Plana e eu achei tão bonito assim a gente tem umas músicas que a gente dá de presente assim o John fez uma música pro pai dele uma outra música pra mãe dele né e tem várias músicas que ele fez pra mim né que ele fala mas a gente não fica revelando assim tanto mas ele fez Terra Plana e eu achei que era como ele não quis lançar como o John e o Patofu naquele em 2019 final de 2019 a gente não tava pensando em lançar nada também naquela época tava ainda viajando com música de brinquedo 2 né eu falei John eu vou lançar essa música porque ela é a música dos nossos tempos é a música que principalmente do Brasil né o negacionismo imperando a ciência desacreditada a gente tem que lançar vou botar no meu disco então a gente fez o arranjo da música ele preservou bastante o arranjo que ele tinha feito pra ele mesmo cantar mudou o tom pra mim e aí foi a primeira música que eu escolhi entrar no disco foi Terra Plana na sequência antes da pandemia a gente não sabia ainda foi a música do Nico Nicolaevski não esqueça né que também é uma música de pai pra filha assim uma preocupação que ao mesmo tempo você quer dar liberdade pros filhos mas ao mesmo tempo você quer cuidar deles você quer chamar atenção pros perigos que estão por aí mas tem que deixar as pessoas pensarem com a sua cabeça então aquele eterno conflito dos pais e mães e teve acho que uma coincidência muito grande assim porque na letra o Nico escreveu né não se esqueça de lavar as mãos muito antes anos antes da pandemia e virou meio que uma a regra né daquele desse momento mas acho que essas duas canções elas refletem o nosso o nosso jeito de pensar o mundo hoje assim de tentar encontrar diálogo de repente através da música acho que terraplana mesmo terraplanistas podem ouvir essa música e quem sabe a gente não desvirou os terraplanistas por aí porque é o convite ao diálogo né porque assim a gente pode fazer uma música para brigar a gente pode fazer uma música com o dedo no rosto com o dedo na cara assim mas terraplana assim é a gente expondo um ponto de vista baseado na ciência convidando as pessoas a pensarem com a gente sobre esse mundo que a gente vive colocamos as imagens da estação espacial no videolírico é é meio nosso jeito sabe professor de de lidar com o mundo não é na base de chutar não assim a gente é muito assim ó eu não quero brigar não quero brigar desse jeito que você quer brigar eu quero brigar pelas ideias então assim tem algumas músicas do Pato Fogo que tem é perdendo dentes é uma música que é muito assim que é sim né não vamos lutar de embate né vamos esfriar a cabeça e conversar depois é muito na linha da música que o Gilberto Gil fez também ok 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 né ah sim também é bem nessa linha não sei se você conhece mas é nessa linha nossa Gil eu adoro adoro demais é uma das pessoas que eu mais admiro assim na música não só na música na vida então eu acho que o disco ele vem cheio dessas sensações que não vieram só da pandemia né ele foi entregue em julho do ano passado em plena pandemia nos piores números da pandemia mas esse mal estar com que a gente vive no nosso país assim de um país que estava num rumo e que hoje está sem rumo é está por aí está no disco né assim tem canções como o Não Creio Mais Nada né do Totói que foi cantado pelo Paulo Sérgio que foi uma música extremamente pessimista lançada ali em 71 ali né 70, 71 é mas ela ela também parece que foi feita agora né tem muita gente que eu faço poxa essa música é o que está acontecendo hoje né porque é tanto absurdo que a gente não acredita em mais como é que vai dar jeito né como é que a gente sai dessa só se viver de novo né então tem muita coisa no disco que assim não que eu tenha pensado exatamente para sair com toda essa leitura mas eu acho que a minha própria sensação da minha vida da vida dos outros assim quando a gente vai escolher as músicas inevitavelmente nossa consciência acaba né o subconsciente acaba puxa eu quero falar disso e vai puxando e vai puxando os assuntos e aí você né quando quando o disco sai é um polaroid desse momento nosso né é um polaroid do nosso confinamento porque foi um disco gravado só eu e John porque a gente tem estúdio em casa com essas músicas com esses temas todos que estavam pairando sobre a gente e né em algum momento assim como né você falou que se lembra de músicas do Patoful ali da época do Isopor né como foi um momento bom da sua vida esse disco ele vai ser num momento num momento meio cruel assim é eu acho da vida de muita gente mas eu acho que vale muito o registro de todo mundo que produziu arte nessa né durante a pandemia assim além de desaguar uma vontade artística também salvou o dia e a noite e as tardes de muita gente né o tanto de livro que a gente leu o tanto de filme que a gente viu música que a gente escutou né de a arte fez esse papel né ocupou mais a nossa vida mais do que nunca nesses dias então ter lançado um disco não num momento muito favorável tem disso né tem o lado bom mas tem essa outra memória que foi muito difícil é verdade mas ainda assim se a terra for plana eu quero ficar no lado B tá eu tô no lado B então eu queria que você falasse agora tá quase terminando eu por mim eu ficava aqui até amanhã falando contigo é muito assunto muita coisa pra extrair aqui mas queria que você falasse sobre suas principais influências e não podia deixar de falar de Suzane Vega queria que você falasse um pouquinho também sobre ela que eu adoro também e todas as outras eu sei que suas influências são diversas né mas eu queria te deixar à vontade pra falar a respeito disso é bom de cara Suzane Vega eu adoro mesmo assim quando eu era bem novinha e que ela fez sucesso aquele sucesso mundial com Luca né eu comecei a comprar os discos ela já tinha lançado um disco antes eu fui atrás do disco antes do Luca e a partir daí sempre acompanhei a carreira dela tive a felicidade de vê-la ao vivo em São Paulo autografar meu disco meu disco preferido dela que é o Nine Objects of Desire e a figura dela foi muito importante porque quando eu vi Suzane Vega cantando e depois fui percebendo outras nuances assim da carreira dela eu achei muito interessante ver uma mulher assim com o violão com a figura frágil aparentemente frágil né ela magrinha assim né pequenininha tudo tocando e contando muita as músicas dela são várias crônicas do que aconteceu com ela do que ela via das viagens que ela fez dos amores que ela teve dos desencontros e aí me fez falar assim nossa que legal que legal essa mulher escrevendo assim né então me incentivou a escrever as minhas próprias músicas também né na época e eu gosto muito do jeito que ela canta e ela foi muito influenciada por cantores da Bossa Nova né ela canta praticamente sem vibrato também baixinho e ela ouviu bastante ela acho que a cantora brasileira que ela mais ouviu foi a Astrid Gilberto né eu já vi ela falando várias vezes e só que na época que eu comecei a gostar da Suzane Viega eu não sabia disso né que a música do meu país influenciava ela então assim isso que é muito bonito né no mundo e nas artes porque pessoas de tempos diferentes estão influenciando umas às outras às vezes a gente não sabe às vezes a gente descobre e faz todo sentido depois né que nem o corticou bem ouvindo mutantes né é exatamente exatamente eu fiz o disco dedicado a Nara Leão foi uma outra figura que foi bastante importante pra mim pra mim e pra várias várias cantoras que tiveram seu lugar no mundo né no mundo das artes por conta desse jeito que que não era um jeito de cantar aceitável digamos né se cantar baixinho cantar com a voz pequenininha tudo e a Nara junto com o João Gilberto ali naquela época ela abriu bem esse espaço né possibilitou a gente os amigos do microfone né a gente se expressar com propriedade então foi uma figura muito importante eu tenho que falar que a Rita Lee foi uma figura importante continua a ser é sempre mutantes muita gente falava de patofo e mutantes né ali no início da carreira talvez o John tenha escutado bastante mutantes mais do que eu eu quando tava ali na minha na minha juventude era a Rita Lee solo já eu conheci a Rita Lee solo e a Rita Lee muito 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 versátil né porque ela cantava as músicas dela mas aí ela ia lá cantava com o João Gilberto também daquele jeito aí gravava Beatles e então assim tocava guitarra e fazia as músicas e era uma figura também que era inspiradora né a força que ela tinha ali nos shows enormes assim que eu vi no começo do do da minha vida de ir a show eu falava assim nossa olha aí só essa mulher sozinha aqui com 30 mil pessoas nas mãos né aqui no Mineirinho então é uma pessoa que é bastante importante tem uma e tem uma cantora que eu gosto bastante num canto como ela mas a Clara Nunes eu gosto demais a Clara também maravilhosa isso veio da escuta também do meu pai né principalmente meu pai gostava muito de música brasileira né filho de de japoneses assim mas ele gostava muito de ele que me apresentou Benito de Paula ele que me apresentou Paulinho da Viola a própria Nara né minha mãe também ouvia mas a minha mãe gostava mais de pop pop internacional Johnny Mads Carpenters Abba e que eu adoro também então olha isso olha essa mistura né que faz bem eu acho que só faz bem sim mas eu acho que tudo isso intercambia culturalmente assim né de alguma forma que nem você falou é engraçado isso pensar na Suzane Vega ouvindo Bossa Nova né mas é total né assim aí você vê algumas composições que ela fez ela falou não eu quis fazer uma música Bossa Nova né acho que Caramel é o maior exemplo né que tá nesse disco que eu gosto mas tem muitas mulheres tem uma mulher que pouca gente conhece que é a Margarete Singana uma cantora sul-africana meu pai foi trabalhar na África do Sul em 74 73, 74 e aí era pra ele ficar lá ele não ficou porque tava o meu irmão era bem novinho meu irmão do meio e ele tava com muita saudade da família ele pediu pra vir embora ele desistiu do emprego que ele ia até lá mas aí ele trouxe várias fitas cassete de vinis assim de artistas sul-africanos e aí essa cantora Margaret Singana eu não sei não sei explicar porquê mas eu não parava de ouvir as coisas que ela tinha lançado e eu fiquei com isso na cabeça e fui quando eu fui à África do Sul décadas depois eu entrava nas lojas e falei assim você tem disco da Margaret Singana aí os vendedores novos nem conheciam mais os mais velhos conheciam eu falei assim nossa sim achei um monte de coisa comprei tudo trouxe pra mim fita caramba e aí umas coisas assim então eu tenho essa paixão pela Margaret Singana já postei algumas coisas dela algumas vezes assim eu gosto muito legal demais eu confesso você falou anteriormente sobre Mutantes eu confesso que assim com todo respeito a Zé Ledanca acho ela uma pessoa e uma cantora incrível mas quando falaram na volta dos Mutantes a primeira pessoa que veio na mente fazendo a voz o papel da Rita Lee foi você eu pensei assim acho que a Fernanda Zaccai vai cantar no local da Rita foi o que me veio na mente na época aí veio a Zélia Duncan fez mas eu pensei nossa seria legal não ela é ótima incrível uma pessoa incrível também mas sabe professor acho que não tinha não tinha condição de eu aceitar fazer isso por causa do Patofu mesmo porque assim se você imagina eu nem fui convidada assim mas eu já tinha comigo que era um momento muito uma decisão muito complicada e complexa a situação de eu ir cantar numa banda que muita gente falava que o Patofu tinha referência e tudo e tinha uma similidade nossa desisto tinha uma coisa parecida mesmo assim por ser um trio pela diversidade sonora pela abertura de vozes talvez aquela coisa toda mas seria muito cruel eu acho imagina ah não tá vou lá cantar com os mutantes quem não quer cantar com os mutantes todo mundo queria cantar com os mutantes mas eu acho que tem umas linhas imaginárias umas linhas mudando o nome existe um negócio que é ética sabe é uma ética que ela tem que fazer que bobeira isso não pensa nisso se eu tivesse feito isso provavelmente o Patofu não teria continuado se por acaso eu fosse convidada sabe é muito difícil isso é ética profissional é então assim a escolha pela Zélia além de ela ser uma cantora solo fez muito sentido porque a Zélia é muito versátil muito competente e é uma cantora solo agora eu com banda saí pra cantar numa outra banda né não tinha casamento assim é verdade mas que bom mas preservamos todas as relações que bom ficou super feliz sempre torci muito gostei muito de ver mutantes tocando com Zélia sem Zélia também eu adoro o Arnaldo o Câncio a gente ficou muito amigo né porque o John fez o disco dele então mas tem momentos da carreira assim que as pessoas falam ah mas por que que não fez isso né é porque tem esses filtros que só a gente sabe assim que pra uns importam pra outros não é oportunismo oportunidade sei lá mas eu eu confesso que eu como falam os japoneses eu ponho pensamentos profundos antes de tomar algumas decisões sabe sim sim porque eu que vou ter que dormir com essas decisões depois o resto da vida com as consequências boas ou ruins disso é verdade maravilha Fernanda como eu te falei por mim eu ficava aqui a noite inteira aqui falando que tem muito assunto mas a gente já tá caminhando pro final tem gente pedindo até pra você cantar aqui não vou te derrubar aqui não te pegar de surpresa que eu nem falei não tava nem programado isso mas se você quiser então deixa deixa é melhor a professora tocar porque ele toca muito melhor que eu não de jeito nenhum eu queria terminar com um ping pong fazer uma brincadeira contigo aquela do ping pong tá eu vou falar algumas coisas aqui e você vai responder brevemente assim né vou citar algumas coisas tá bom sabe como é que é essa brincadeira eu sei mas vamos ver como eu vou me sair vamos lá sem pensar então vamos lá eu vou falar ping pong sem pensar tem ping pong sem pensar vamos lá um livro acabei de ler é minha querida kombini é um livro um clássico japonês de livro ping pong não vou me explicar mas acabei de ler gostei muito um filme tem um filme que eu quero mostrar pra Nina que eu gosto e me impressiona até hoje quando assisto é nossa deu branco aqui agora acabei de Wrecking for a Dream que é bem pesado né sobre drogas e tudo mas eu queria muito que ela visse Beatles um show show Eurythmics aqui tocando no Hollywood Rock uau você tava lá eu tava lá e fiquei nossa eu já era fã do Eurythmics mas a qualidade sonora e a Aine Lennox cantando foi um treco foi nossa incrível foi um socão no estômago mas eu passei bem a cultura japonesa o motenashi um sonho o motenashi é você saber receber você confortar e fazer o melhor pra pessoa se sentir bem perfeito um sonho seu Olha voltar a viajar sem medo sem medo de ficar doente porque essa parte de restrição assim mesmo a trabalho a trabalho é tenso e não tem graça de você viajar né viajar assim restrito e um monte de gente doente ainda onde sei lá ainda não recuperei a minha alegria de viver totalmente não Belo Horizonte minha cidade do coração é eu falo que eu vou eu só não vou morrer aqui se eu morrer viajando em outro lugar porque eu não saio daqui mesmo assim é o lugar onde eu quero ficar pra sempre escolhi ficar aqui quero ficar pra sempre e pra finalizar Pato Fu Roto Music de Liquid Fica Pum Perfeito Fernanda muito obrigado pela sua generosidade pela riqueza que foi essa live ela vai ficar salva aqui no Instagram também geralmente eu coloco no meu canal do Youtube também foi realmente uma alegria imensa poder estar aqui contigo eu espero te ver aqui em Brasília em algum momento ano que vem esse ano eu acho que vai ser difícil mas ano que vem ano que vem eu espero te ver aqui em Brasília com certeza em shows quem sabe com orquestra depois a gente pode conversar sobre a Orquestra Filarmônica de Brasília tantas possibilidades e quem sabe pessoalmente a gente continue o papo que foi tão bom parabéns professor muito obrigada fiquei muito feliz arigatou gozaimasu doi tashimashite muito obrigado tchau querida obrigado até a próxima um abraço para todo mundo que estava aqui quem assistiu também segue aí a página tem sempre muitos tutoriais para aprender a tocar violão muito bate-papo sobre música sobre cultura então só curtir aqui seguir aqui também lá no Youtube Violão com Roberto Farias obrigado Fernando um abraço aí valeu tchau gente muito obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente olha a Sunina sai é boa noite boa noite tchau 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 tchau